Olá! Nesse vídeo nós descomplicamos o cartão Santander Elite Platinum. Fica comigo para saber mais. O cartão de crédito Santander Elite Platinum pode ser solicitado nas bandeiras Mastercard ou Visa. Ele é ideal para quem quer acumular pontos e gosta dos benefícios Platinum. Com este cartão você participa do programa Esfera, uma rede de parceria do Santander que te dá descontos, promoções e condições especiais para acumular pontos, que podem ser trocados por produtos, serviços e até viagens. Além disso, ainda tem os benefícios Platinum, que podem incluir concierge, cobertura internacional e emergências médicas para você e para sua família e tem até seguro para automóvel alugado. Não deixe de conferir os benefícios da sua bandeira. A anuidade desse cartão não é das mais baratas, mas ele pode ser vantajoso pelos benefícios que ele te dá e você ainda pode pedir 5 cartões adicionais sem pagar anuidade em nenhum deles. Você vai ter a chance de reduzir o valor da sua anuidade dependendo do quanto você gastar na sua fatura mensalmente. E se você for cliente Santander Select ou Santander Van Gogh, tem mais desconto. Pelo aplicativo AppWay, você controla os gastos e limites em tempo real, pode bloquear e desbloquear cartões na hora e ainda tem a chance de gerar um cartão virtual específico para fazer compras online. O que achou? Quer que a gente descomplique outros cartões? Manda uma mensagem para a gente. Nós descomplicamos os bancos. Manda uma mensagem para a gente.